Só olha como a galáxia... Tá bom, peraí! Cadê a triple bolo, galáxia? Bateu o monete pra todo mundo, hein? Cadê a pôrra da triple trouble? Eu quero a triple bolo! No more triple bolo, você nem publicou Eu quero a triple bolo Não esvaiou, pra que a demora? E a gente quer a triple bolo Se você não dá boiva de sua casa Eu já tô te sacou cheio dessa merda Por que que ela não publicou? O vídeo enganou Todos nós revolvemos Invadiu O quartel general da casa dele lá Isso aí, a galáxia já tá feada Meu irmão, então vamos sequestrá-la E até que eu vou public... Vai, eu publico a triple bolo Senão eu vou ter que roubar seu PC Gamer Só se tapa tudo E está em perigo Gol 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 Tchau!